Como que usa o que é uma chuteira, Matheus? Não, calma, não sei. Não vai dar certo a macho. Só ele e a sacola, só ele e a sacola. Vem, tu já tá uma zero pra sacola. Já não vai dar de pena. Só ele e a sacola. Pronto pra ser contratado pelo qual time, que é o seu? A One Lao. O quê? A One Lao Madriga, cara? Fala, galera, eu sou o Thiago e esse é o canal Família Silva. Galera, e hoje, no vídeo de hoje, nós vamos comprar uma chuteira pro Matheus. E o que mais, Matheus, que pediram lá? É, pediram meião e a caneleira. E a caneleira. Porque o Matheus, ele fazia natação. Tem um vídeo aqui no canal, galera. Vou botar o link aqui agora pra vocês, pra no final desse vídeo, vocês irem lá e assistirem. Porque o Matheus, ele fazia natação. Porque ele fez natação durante dois anos, mais ou menos. Ave Maria! Eita, sonho! Acabou de acordar, né? Ave Maria! Ele fez natação durante dois anos e agora ele já tava meio enjoado. E por que tá enjoado de fazer natação? Porque é sempre a mesma coisa. Vai, faz mil metros, cravo, sem parar. Cansou, né? Vai lá, faz 757 bilhões de metros, cravo. Já tá um profissional, como vocês já viram aí. Já tá um profissional e também esticou bastante o menino. E agora tem uma nova fase, vamos por dizer assim pra ele. Fase do Cristiano Ronaldo. Fase do Cristiano Ronaldo. Vai começar futebol e então ele vai começar uma escolinha. Acho que a partir de segunda-feira vai começar a escolinha. E aí ele precisa de chuteira e esses acessórios que a gente falou agora. Então a gente vai mostrar pra vocês os acessórios do Matheus. Bora lá, galera! Como é que usa o que? Uma chuteira, Matheus? Não, calma. Não sei. Ele tá tentando desamassar a ponta do chuteira aqui, ó. O quanto é o primeiro? Vamos agora ver o tamanho dela. Até porque... 70. Essa daqui é 70, não é 90, galera. Até porque ele vai... Ele vai fazer um teste até pra ele mesmo. Pra saber se ele vai querer continuar. Não, acho que eu vou assim, né? Tu acha que vai, cara? A gente sabe como é, né, galera? Ele fala assim que vai, né? Ele precisa, a gente precisa primeiro fazer um teste pra saber se ele... O Cristiano Ronaldo. Pra saber se vai dar bom, né? Fazer um mês primeiro pra saber se vai dar legal. Porque então não adianta comprar uma chuteira cara assim. De repente não vai dar muito bom, né? Tem que ser primeiramente uma pra teste, uma mais baratinha. Aí depois deu bom, o menino saiu, fez o contrato mesmo com o clube. E assim, meu vejo, bacana. Poxa! Caiu, né? Aí sim, depois disso a gente compra uma mais... Não, mas tem que ser otimista, tem que ser otimista. Sei que você tem grandes planos de jogar no Roma, no Real Madrid. Roma. Agora a gente chegou aqui no setor onde tem caneleira. Ao menos o rapaz disse que tem, acho que deve ser esse aqui. É, tem que ser pra cá, porque pra ali eu não achei nada. Não, aqui é setor de natação, mas da natação já saiu, né, cara? A natação já foi, né? Foi, pai. Não estamos achando. Vamos perguntar, chamar o vendedor pra ver se ele explica pra gente alguma coisa. O que que derrubou aí, homem? Uma nova. Deixa eu ver se ia quebrar. Ah, não, ainda brinca uma coisa dura. Não quebrou. Não é uma nova. Quebrou, não. Galera, deu ruim aqui? Não tem, então a gente vai ter aqui. Ao menos a caneleira não tem aqui. E a chuteira também, né? Porque tu não achou legal numa chuteira, né? Acho que tá... Hã? Tem outra parte também. Tem aquela... Que a gente comprou a minha... É, salão. Ah, é, em outro canto que a gente comprou uma de salão pra ele. Então... Então, bora lá. Bora ver se a gente acha lá. Galera, a gente veio em outra loja aqui. E aqui a gente achou chuteira não. Aqui a gente achou caneleira. Tem essas aqui. E tudo praticamente o mesmo tamanho. Tem essa cor. Azul... Azul... Claro, azul escuro. Tem vermelho. Uhum. Escolhe aí. Pra que a gente vai já olhar se ele fica cantando. É, vermelho aqui. Aqui a gente achou bastante chuteira, galera. Bastante, ó. Tem um setor mesmo só... Até lá embaixo. E tudo isso aqui... Quer dizer... Mano, é só chuteira, né? Tem sapato misturado. Tem tênis, tem no seu site. Tem... Tem de... Futebol de campo também. Meião também. Aproveitou também. Escolhe logo esse preto mesmo. Tu vai querer? É. Tá, então agora bora pra chuteira. Que tem aqui, ó. Society. Society. Qual a cor mais vindo tu quer? Escura, clara, chamativa? Chamativa não gosto. Chamativa eu não gosto. Já ia preferir chamativa. Por exemplo, essas duas aqui, galera. Seria o que eu ia preferir, ó. Não é o teu caso, né? Não é pra mim, é pra ti. E aí, essa daí? Essa branca aqui é bacana. Essa society que ele quer é uma que é tipo estilo botinho assim. Que isso aqui é mais compridinho um pouco, ó. A gente vai tá levando caneleira meião e a gente vai dar uma olhada no outro canto De futebol? Preguiça. Preguiça. Galera, a gente veio em outro local aqui. O Matheus já tá dando uma olhada no, mas... Que engraçada essa branca aqui. Minha forceida. Mais ou menos. Como eu falei pra vocês, a gente tava procurando aquela que tem a... Que é tipo uma botinha, né? Mas isso a gente não encontrou em nenhum canto. O que a gente encontrou mais ou menos que tem a ver com o que a gente tá precisando essa daqui mesmo. E aqui a gente encontrou era trezentos colos. Quanto? Trezentos colos. Isso é muito caro. E a gente não tá atrás de uma muito cara. Porque ele vai testar a ver se vai rolar pra ele futebol, como eu falei pra vocês. Se rolar... Não, não tô chamando de ruim. Ele vai ver se vai dar bacana pra ele. Se como ele fez a natação, ele curtiu, achou bacana, ficou um tempo. Tô clicando a luz aqui, galera. É... Ele vai... Não adianta testar com um valor muito alto, né? E depois se deu bom, assim, a gente vê um pouquinho melhorzinho, um pouquinho de maior qualidade. Faz o seguinte. Pega uma, duas, três mais ou menos aí que tu achou mais... Mais ou menos pra gente... Pra gente experimentar lá e ver se deu bom. Mais tarde. Galera, e os números 41 que ela tem são esses aqui, esse modelo. Não foi o que ele escolheu, mas ela... Foi bem claro, são os que ela tem. Esse aqui também. Esse foi um deles que ele escolheu. Um junto. E cadê o outro? Esse aqui, né? Esse aqui também, mas esse ele não escolheu desse. Só esse azulzinho. Tá deixando agora essa cinta. Desconfortado. Desconfortado. Apertado. Bem aqui na frente. É? Mas, ó... Deve ter um negócio de folga aqui. É, mas eu acho que ela não tem 42. Vai. Tá, bora testar outro. Tem outros. E aí? Apertado também? Deixa eu ver aqui. Tu achou? Aham. Não dá pra mexer o dedo. É? Aperta. Achou menos apertar essa? Não dá nem. E aí? Tá nem pra mexer. É. Tá pior? Caramba, cara. Que de acho de pézão é esse? É feio, mano. Pé grande desse que nem me deu. Tá difícil conseguir chuteira com esse menino. A gente toda. Quando encontra, é pequena demais. Galera, a moça foi olhar aqui. Ela achou apenas uma chuteira de número 42, que é essa daqui, ó. Ele disse que não gosta muito de puxar matinho. Jamais. Ele gostou dessa e disse que vai levar. Fica lá em pé, jogador aí? Fica em pé aí, jogador. Sente o tato dela aí, vê se que achou legal. Você? E o cara cai aqui. Vai assim? Bora. Vambora. Galera, agora nós já acabamos aqui as compras do Matheus, pra ele começar a se tornar esse jogadorzão de futebol. Cristiano Ronaldo. Seguindo os passos do Cristiano Ronaldo. Melhor que o Messi. Não tem como. Viram aí? Só que a gente tá com fome. A gente tá com fome. Ao menos eu tô com fome. Nem perguntei se tu tá. Tá com fome, cara? É óbvio. Quase meio dia já, isso aqui. Acho que até... É, quase meio dia já. E é só que a França pediu pra gente passar ainda no supermercado. Pra gente comprar frutas, né? Que as frutas já acabaram em casa. E as frutas a gente tá comprando mais ou menos de 4 em 4 dias, 5 em 5 dias mais ou menos. E as de casa já acabaram. E a gente vai sair daqui direto, com fome, no supermercado. Misa garoté com sono ali, ó. Galera, e a gente vai comprar primeiro que a França pediu frutas. Primeiro a banana. Vamos atrás de ver que a banana tá aqui. Para este lado. Só que eu tô vendo aqui... Só banana verde. Acho que hoje não é um dia muito bom pra comprar banana. Banana, 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 banana verde. Mais banana verde. E mais banana verde. E só essa pencazinha vem aqui. Tá legal de levar. Deixa eu olhar aqui. É. Acho que só tem essa banana madura pra levar, mas... Ela tá boa, né? Vai essa banana mesmo. Agora a gente vai atrás de... Maracujá. Aqui já tem uns... Opa, esse aqui vai... Bota na sacola pra mim, Matheus. Por favor. Essa sacola aqui, ó. Dez centavos? Dez centavos? Dez centavos? Ah, sacola... Ah, gostei. Assim que você tá me comendo. Dez centavos pra botar dentro da sacola. E aqui já tá tudo maracujá. Amarra aí. Conseguiu amarrar ou não? Ixi, tudo amarrado. Vamos lá. Só ele e a sacola. 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 Perder. Eu vou atrás de outra coisa. Se não for bem, vai por mal. O que é? Vai amarrar assim. Eita, cababruxo. Ai, desistiu. Deixa assim, depois a moça do caixa ela amarra pra gente. Agora a gente vai atrás da maçã. Opa, maçã. Bem difícil. Essa daqui. Boa. Pronto. Bora lá. Só isso. Só isso. Agora sem mim, ó. Eu vou dar uma. Ah, agora. Agora essa aí tu consegue, né? Foi? Não? Ixi, vai amarrar o dedo. Vai amarrar teu dedo, cara. Nada. Eu espero aqui, Matheus. Eu espero. Não pode esperar. Nada, 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 nada ainda. Agora. Hã? Foi? Agora. Ixi, mano. Ixi, mano. Conseguiu. Ok, conseguiu. Agora, galera. Eu não sei o que mais eu vou perguntar pra França aqui. O que mais frutos ela quer? Não sei. Temos banana, banana. Eu falei banana. Banana. Maçã e maracujá. Mas não sei. Eu acho que era só isso mesmo. Eu quero virar aqui pra ela. Laranja, galera. Falta laranja. Falta laranja. Laranja. Falta laranja. Opa. Acho que é só aqui. Tudo verde. Não, tá bom. Pronto, galera. Só isso mesmo. Agora. Agora, se a gente vai pra casa almoçar, porque a fome tá forte. É engraçado. É engraçado. Que negócio de estrade, jogador. Galera, o jogador de futebol ficou assim, galera. Prontinho aí. Mostra na chuterana dele aí, ó. Tá? Pronto pra ser contratado pelo qual time? Que é o seu? Olha lá, ó. Que? É. Jornal Madrid, cara. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá o like. O que mais, Matheus? Ativar o sininho. Já falou? Ativar o sininho dando as notificações. Tudo isso aí, galera, que a gente falou. Se a gente esqueceu de alguma coisa, é tudo isso mesmo. Valeu. Um abraço. E tchau. Tchau.